O corpo tem sido objeto de atenção desde toda a história da humanidade. Mesmo as sociedades originárias, existe uma medicina, uma dietética, uma recomendação de exercícios, uma cese, portanto, e isso perpassa a história da humanidade. Alguma coisa, no entanto, de diferente ocorre lá em meados do século XIX, já na nossa modernidade aqui, com relação ao modo de se dirigir ao corpo, de certa maneira, de inquirir o corpo, de fazer inquérito sobre o corpo. E isso é muito curioso, porque tem uma implicação imediata, com a conformação, formação, do que a gente conhece hoje por polícia técnica. Há um francês que, de certa forma, é um marco nessa trajetória, que é o Alfonso Bertignon, porque ele desenvolve um método, que é um método que implica métricas e que identifica, ou tenta identificar, de maneira bastante precisa, uma pessoa, de tal forma que se gere um registro policial e ela seja reconhecida, em particular, na reincidência de crimes. Porque havia uma prática, à época, de, na verdade, de expatriar as pessoas que eram reincidentes para lugares que, de um modo geral, eram regiões colonizadas pelos países, hoje desenvolvidos, mas que, à época, eram países que estavam também em conformação, exemplo, no caso do Bertignon, da França. Só para deixar claro, além do próprio Bertignon, havia outras tentativas de melhorar a identificação de delinquentes em andamento. Anteriores, por exemplo, vamos lembrar que havia toda uma série de estudos fisionômicos que, por um certo tempo, procurava vincular determinados tipos físicos a certas qualidades de crime, de delinquência. Essa foi uma coisa abandonada, obviamente, pela baixa eficácia. Mas o método do Bertignon foi superado lá nos idos de 1904, aproximadamente, por alguma coisa de diferente, porque ele propunha métricas. O método Bertignon envolvia medir o corpo humano ostensivamente de forma a criar uma certa unicidade individual. Mas o método que se inventou foi a detiloscopia, aquela dos dedinhos, na ficha criminal, de modo que a detiloscopia era mais simples, de certo modo, e instantânea. E, portanto, acabou se transformando praticamente num padrão, vamos dizer assim, universal de identificação. É importante chamar atenção para essas técnicas que vão emergindo, porque, no seu conjunto, elas têm uma lógica, que eu diria que é a lógica da legibilidade do corpo. O corpo pode ser, a partir desse momento, convertido em uma espécie de leitura de inscrições que ele porta, e coisa muito importante agora, independentemente da consciência ou do desejo de cada indivíduo. Uma pessoa que estudou essa questão, por exemplo, foi Jorge Agamben, e ele fala uma coisa muito interessante. Eu não me identifico necessariamente com a minha impressão digital, eu não tenho uma relação com ela. mas ela, de certa forma, para fins de registro policial, sempre dirá quem eu sou. Então, é essa natureza de legibilidade do corpo que me parece nova e que precisa ser considerada. Nesse contexto, eu acho muito importante, acho muito interessante que essas formas de legibilidade, portanto, essas linguagens que vão sendo inventadas, elas se façam no âmbito policial. E é importante a gente lembrar que a polícia, ali pelo século XIX, em particular no caso francês, que acho que talvez seja um dos bastante estudados, é uma polícia que cuida de muitas coisas, da moralidade pública, da saúde pública, trata muito particularmente da questão da prostituição, que era altamente regulamentada, ele precisava de agentes para fazer valer essas regulamentações, mas a polícia está nesse grande âmbito, que eu diria que é um âmbito biopolítico, que fica mais claro para frente, mas já aqui, na França, de meados do século XIX, atuava biopoliticamente. Retoma a questão da legibilidade, então ela, a princípio, era alguma coisa quase que fenotípica, mãos, medidas de crânio, enfim, coisas que permitiam fazer, tentar buscar algum tipo de unicidade para as pessoas de uma determinada população, mas, evidentemente, essa legibilidade deixou o registro da polícia técnica exclusivamente e passou a se concentrar em uma outra ciência que teve muita relevância, gostem as pessoas ou não, em fins do século XIX, e diria que até o fim da Segunda Guerra Mundial, que é o genia. Ela é uma forma de ler o corpo, de ler e separar os indivíduos segundo características que essa legibilidade permite fazer. Evidentemente, não preciso dizer que os princípios de eugenia mais clássicos, racistas, em medida que não é pequena, eles foram abandonados, mas eles deixaram herdeiros. Então, a meu juízo, e acho que isso se demonstra nas pesquisas arqueológicas do Foucault, a medicina, de certa forma, em geral, ela é herdeira dessa tentativa de ler o corpo e a desenvolve em outras direções, mas atua sobre a legibilidade do corpo. E essa coisa vai ganhar... Bom, enfim, ao fazê-lo, obviamente, estende enormemente as possibilidades, por exemplo, diagnósticas na medicina, ainda que com uma característica que eu acho que é predominante hoje em dia, que é o diagnóstico, por exemplo, se faz em grande medida por troca numérica entre o corpo e um dispositivo técnico que faz essa leitura e entrega resultados ao médico. Então, por exemplo, aquela grande sessão de anamnese que se fazia nas consultas antigas, às apalpações, enfim, em busca de propor um diagnóstico clínico, me parece que na medicina contemporânea essa prática vai perdendo o uso, ainda que os médicos ainda façam marginalmente isso, e o diagnóstico acaba realmente decorrendo de uma interação numérica entre o corpo e um dispositivo capaz de medir esses fluxos numericamente, e o que resulta no exame, e o exame é lido pelo médico, formula-se um diagnóstico, e a partir daí se propõe algum tipo de abordagem terapêutica. Note-se com bastante atenção que ao se desenvolver nesse sentido, a medicina se inscreve, e talvez seja a mais importante, disciplina biopolítica. Ela se inscreve num regime biopolítico, ao fazer a leitura do corpo segundo padrões numéricos. Exemplo, eu gosto de citar, porque eu vivo isso, eu tenho arritmia, e eu sou completamente legível por uma máquina, no que se refere a essa arritmia, aos padrões que o meu coração tem, aumento ou diminuição de frequência, está certo? Quer dizer, então eu sou de alguma maneira administrável a partir dessa condição numérica que meu coração produz, goste ele ou não, e as terapias às quais eu me submeto, como regra são terapias químicas, porque eu uso remédios, fármacos, decorre dessas leituras que o médico faz das interações do meu corpo como uma máquina, fundamentalmente. Bom, evidentemente, a gente muito rapidamente está deixando esse terreno que eu diria que é uma espécie de uma leitura passiva da herança genética de cada indivíduo, isso já produz, como disse, uma série de estratégias terapêuticas para a edição do código genético. Acho que isso está em questão. Claro que não se trata aqui propriamente ainda da criação de clones e coisas dessa natureza, que tem ali uma série de questões éticas de suprema importância, mas já se fala na própria edição genética como uma terapêutica. E, obviamente, aqui eu acho que é lugar de pensar o seguinte, que é a questão ética. Por exemplo, Roberto Espósito, que é um grande pesquisador da biopolítica, a meu juízo insinua, eu conheço grande parte da obra dele, mas o que eu vou falar eu vi em um vídeo, mas ele sugere a possibilidade de existir uma biopolítica positiva e uma biopolítica negativa. Sendo que a biopolítica positiva, obviamente, é essa que nos permite aumentar a longevidade, e diagnosticar com muita precisão doenças, formular, vamos dizer assim, terapêuticas que têm unicidade, que são feitas para aquele indivíduo de modo a aumentar a eficácia da estratégia terapêutica e coisas dessa natureza. Essa é o que seria a biopolítica positiva. Mas, evidentemente, ela não pode ser apartada, inclusive com o uso das mesmas técnicas, do que daquilo que o exposto chama de biopolítica negativa. Para a gente entender o que pode ser uma biopolítica negativa, eu quero contar uma historinha da minha época de graduando de economia. Eu estudei muito econometria, e, portanto, havia nessa matéria em particular, mas na estatística geral também, vamos dizer assim, procedimentos para assegurar o controle de qualidade ou a qualidade de práticas, de atividades industriais. Então, eu, particularmente, fiz um exercício, vamos dizer assim, teórico-prático, que se referia ao apartamento de separação de parafusos numa determinada unidade industrial, que tivessem variações acima de uma determinada métrica, medida essa métrica pelo desvio padrão desses parafusos. Então, era uma espécie de um... É uma regra de negócio, de certa forma, isso poderia, hoje em dia, facilmente ser inserido em uma máquina com contorno numérico. Então, se identifica até onde, a partir de uma série de critérios, até onde um determinado desvio é aceitável, e a partir do ponto em que ele não é mais aceitável, se recusa aquela peça, ela volta para a fundição. É uma espécie de passa-não-passa, que é feita instantaneamente. Estamos falando de parafuso, mas não haveria, do ponto de vista, a partir de um certo movimento da edição genética, ou da leitura do código genético, não haveria nenhuma dificuldade em aplicar a mesma coisa aos seres humanos. Então, assim, se aceita uma certa quantidade de mutações a partir da leitura de um código que fica explicitado e vem sendo explicitado. E aqueles indivíduos que não atendem a um nível máximo de variabilidade, eles são descartados. não haveria, a princípio, nenhuma dificuldade de proceder desse modo, e, portanto, assim, poderiam ser criados critérios biopolíticos que visam o melhoramento da espécie humana, muito entre aspas, que passam pela leitura do código genético. O que eu quero dizer com isso? Fundamentalmente, que aquilo que são as técnicas desenvolvidas em uma biopolítica de leitura positiva, elas poderiam rapidamente servir a regimes autoritários, totalitários, a regimes que buscam algum tipo de purificação racial, a gente já viu isso na história, não é nenhuma novidade, e, portanto, aquilo que poderia ser considerado uma utopia, no sentido de aumentar a longevidade dos homens até 150, 200 anos, com qualidade de vida nesse período todo, e blá, 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 também pode ser aplicado de uma outra forma, e se associar a regimes opressivos de maneira muito, muito simples. Bem, o que pode separar uma coisa da outra? Obviamente, apenas a intervenção ou a invenção de critérios éticos que venham eventualmente limitar a aplicação da norma. E, quando a gente fala de ética aqui, trata-se de uma ética de natureza global e, portanto, fala-se explicitamente de definições de natureza política que precisam ser tomadas pelas sociedades humanas, que, para tanto, devem ter um conhecimento muito razoável do que é a técnica ou as técnicas que estão se desenvolvendo, por exemplo, na biomedicina. Bom, nisso tudo, obviamente, existe uma enorme tensão. Isso se pode medir toda vez que há algum tipo de prática que aproxima a biomedicina de clonar um ser humano. Volta e meia aparecem cientistas que, de alguma maneira, produzem técnicas que podem aproximar desse tipo de uso da biomedicina. mais recentemente, existe a questão de clonagem de primatas e, com primatas, nós somos primatas, então, há uma questão com isso. Então, assim, é preciso tomar muito cuidado com essas coisas e eu gosto muito de... Sempre que se trata de coisas dessa natureza, eu me lembro de Antonin Artaud, que, em um dos seus poemas, faz uma crítica estupenda à contemporaneidade e, obviamente, levanta a questão, a possibilidade de criar soldados, vamos dizer assim, por meio de programas como, por exemplo, os programas de eugenia, soldados que, na verdade, são máquinas de fazer guerra. Não é colocada assim, dessa maneira tão evidente, explícita por Antonin Artaud, mas essa possibilidade está presente nas preocupações que ele tinha com relação à sociedade na qual vivia. É preciso entender que enfrentar essa questão não é coisa simples, é muito complexa, porque justamente existe essa proximidade entre o que seria a biopolítica, teoricamente falando, positiva e negativa. E várias das técnicas que se vêm desenvolvendo interessam as pessoas e implicam coisas como, por exemplo, hibridações entre homem e máquina, que estaria no registro das possibilidades que levanta a dona Haraway com o seu Manifesto Ciborgue. Isso, obviamente, é muito interessante, tem repercussões muito antigas na própria filosofia. Pergunta de Spinoza, o que pode um corpo? Nós não sabemos o que pode um corpo. E, portanto, corpos que passam por hibridação podem fazer coisas que são hoje inimagináveis. Sempre lembrando que a gente já é uma mistura, uma mesclagem de homem e dispositivos de um modo geral. de várias naturezas de dispositivo. Volto a falar do caso que eu conheço muito bem que é o meu. Eu uso, eu tenho uma terapêutica bioquímica, fármacos, que de alguma forma vão guiando o modo como o meu coração bate, a frequência que ele tem. Esse é um caso, mas tem uma série de outros dispositivos bioquímicos que têm atuação permanente. A gente pode considerar pila anticoncepcional, por exemplo, um desses dispositivos, que de alguma forma têm implicações muito relevantes na transformação do mundo contemporâneo, mas hormônios, enfim, tem uma série infinita de aplicações que vão transformando ou moldando o corpo em direções que ele não teria se a gente fosse seguir o fluxo muito, entre aspas, natural do corpo. Outro exemplo que acho que é muito interessante, as pessoas têm um certo desprezo por isso, por eventos associados a essa questão, mas a medicina estética, por exemplo, é um campo muito relevante para se pensar as questões como essa hibridação do corpo, as relações entre biopolítica positiva e negativa, se é que essas categorias de fato são sustentáveis sustentáveis e se elas podem de fato se consolidar, mas assim, o que a gente vê, por exemplo, em termos de medicina estética, exercícios ampliando a plasticidade do corpo humano, então, homens, eu vou falar primeiro de homens para não ficar uma coisa rançosa, homens que usam botox para melhorar a qualidade da sua expressão facial, superar os grandes, os vários traços que nos deixam em processo de envelhecimento, mulheres que fazem o mesmo, aumento de seios, extração de seios, uma coisa de glândulas mamárias, outro dia eu estava lendo uma matéria, não me lembro qual é a origem dela, indicando que um dos procedimentos entre aspas estéticos mais utilizados pelos homens é estipar a glândula mamária ou coisa dessa espécie, eu não conheço detalhe técnico, biológico, para diminuir o volume que tem no peito, acumulam gordura, então, enfim, fazem extrações nessa área, abdômen também, e o mesmo vale para as mulheres com uma intensidade, eu acredito, em qualquer momento do tempo, vou tratar disso como questão específica, mas as mulheres, além de tudo, estão de alguma forma constrangidas pela aderência a modelos estéticos, que as levam a usar procedimentos estéticos de maneira significativa, e muitas vezes correndo risco de vida, isso tem acontecido ao longo de muito tempo, se tem notícias de pessoas que morreram em procedimentos estéticos, que seriam teoricamente minimamente invasivos, e blá, 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 as coisas de fato não se passam dessa forma, né? Bom, aqui já no sentido de então concluir, passar uma régua naquela, um monte de coisas que eu trouxe ao longo do vídeo, mas o que eu acho de fato importante, são duas coisas, pelo menos, uma, que o corpo passa a ser legível, e as inscrições que são lidas a partir do corpo, não dependem da vontade ativa do indivíduo que é objeto de leitura, né? Queira ou não queira, por exemplo, se ocorre alguém ser acusado de cometer um crime sexual, né? Se porventura se achar traços dessa pessoa na cena do crime, ela obviamente tem uma probabilidade de condenação muito grande, mas a identificação de sua condição genética pelo cabelo ou pelo sêmen, enfim, não depende do indivíduo, né? É uma história que se conta por si mesmo, de certa forma, do ponto de vista criminal, e o indivíduo poderia ficar mudo e ainda assim ser condenado por, porque o seu corpo é um corpo fundamentalmente produzido para gerar informação, né? E as trocas numéricas com os dispositivos fazem, compõem unicidades, Aquele indivíduo fica, completamente individuado na cena de um crime, né? Então, essa é uma coisa. Outra coisa que eu acho fundamental é a matematização do corpo, né? É o que permite fazer as trocas numéricas, né? A rigor, mais do que, talvez, esse grande código, esse livro que é o corpo, ele, nesse momento, pelo menos, esse livro é praticamente um livro de matemáticas, né? E as leituras são feitas dessa forma. São padrões, são frequências, são modos de se combinar, tudo de natureza muito, muito matemática e descritiva, de certa forma, né? Essa é uma, 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 uma terceira conclusão que eu acho importante. E, por fim, pensar que a gente está, à medida em que amplia-se a leitura do nosso corpo, né? A gente está sempre chegando mais perto de um problema ético, político, fundamental, que são as escolhas da aplicação das técnicas, né? Porque, em certo momento, por exemplo, e aqui termino, né? A gente não pode, se a gente for muito permissivo com o desenvolvimento da técnica e a aplicação da técnica, a gente pode ter gente produzindo soldados, né? Em grande quantidade, por exemplo. Esse não é um horizonte absurdo. Ao rigor, é um horizonte possível. E a gente precisa, de alguma forma, saber como criar aqui barreiras ético-políticas, né? Definindo aquilo que a gente quer da técnica. Eu, particularmente, e aqui concluo por completo, não tenho nenhuma aversão à técnica ou à tecnologia. Não sou tecnofóbico, mas, entre isso, e deixar que as coisas andem como bem desejam as indústrias farmacêuticas, cientistas em busca de reconhecimento, há uma distância, que eu diria, gigantesca. vindo! Com a propriedade você está porque eu não sei.